Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus chamou de novo os doze à parte e começou a dizer-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, O que quereis que eu vos faça? Eles responderam, Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória? Muito bem. Tiago e João escreveram uma página tenebrosa a respeito dos discípulos. Aproveitadores. Servem-se de Jesus para obter lugares privilegiados. Privilegiados aqui na concepção deles, porque certamente, quando souberam que Jesus foi crucificado, tendo dois ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda, eles se lembraram desse pedido absurdo que fizeram no episódio de hoje. Ao lado de Jesus estavam dois ladrões. E Jesus conviveu, né? Com dois ladrões tentando roubar a sua glória. Quantas vezes nós nos comportamos assim? Ladrões da glória de Deus. Oportunistas. Aproveitadores. Parasitas. Nós usamos o seguimento de Jesus para obter vantagens. Vejam o absurdo que os dois cometem, meus irmãos. Enquanto Jesus lhes expõe dolorosamente o que Ele iria sofrer em Jerusalém, eles estão confabulando os lugares de honra em que poderiam assentar-se. Acham que a glória de Cristo é um trono nesta terra, cercado de regalias e bens, porque eles têm em mente aquele messianismo, né? Do poderio, vitorioso, imperante, uma ideia equivocada sobre o messianismo de Jesus. Mas que bom que o autor sagrado, né? Ele não escondeu esta página do Evangelho para nos alertar no hoje das nossas vidas, alertar-nos do perigo da instrumentalização da obra de Deus em benefício próprio. A obra de Deus é santa e ela precisa ser respeitada segundo a intenção do seu fundador, Jesus Cristo. Tem muita gente virando sanguessuga da obra de Deus ao invés de dar o sangue nela e morrer pela mesma causa que Cristo morreu. Que nosso Senhor converta os nossos corações destes desvios no seguimento a Cristo e nos leve de volta para aquilo que é essencial. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.